o desejo de arregimentar as pessoas. De Creta, Fenelon faz um idilio ainda mais sedutor. Em seguida, coloca na boca de mentor as seguintes palavras. Tudo o que vós veem nesta ilha maravilhosa é fruto das leis de Minos. A educação que ele estabeleceu para as crianças torna o corpo sadio e robusto. Acostumam-se desde o início a uma vida simples, frugal e laboriosa, supõe-se que qualquer prazer dos sentidos amolece o corpo e o espírito. Não se lhes propõe jamais outro prazer, além do prazer de serem invencíveis, através da virtude e da conquista da glória. Aqui se castigam três vícios que entre outros povos são impunes. A ingratidão, a dissimulação e a avareza. Quanto ao Fausto e à preguiça, não se tem jamais necessidade de reprimi-los, pois são desconhecidos em Creta, ponto ponto ponto. Não se permitem nem mobiliário precioso, nem festins deliciosos, nem palácios dourados. Para Fenelon, a virtude dos gregos de Creta é fruto da ação do legislador. É assim que mentor prepara seu pupilo para moldar e manipular, sem dúvida com a melhor das intenções, o povo de Ítaca. Para convencê-lo, dá o exemplo de Salento. Eis como chegam nossas primeiras ideias políticas, somos ensinados a tratar as pessoas como um instrutor de agricultura que ensina aos agricultores como cuidar do solo.